Foi por intermédio de um dos back vocals do Sopra Contrariar, grupo do qual fez parte por seis anos, que ele, ao passar por uma crise em seu casamento, ouviu falar do amor de Deus. Abraçando a fé em Cristo, foi restaurado, abandonou os palcos seculares e fez o Brasil inteiro cantar Faz um Milagre em Mim. Hoje, ele é um dos artistas gospel de maior visibilidade no meio secular. Às 22h40 na Praça da Luz, em São Paulo, Regis Danese subiu ao palco do Canto Pela Vida, Todos Juntos Pela Paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nome da CIDADE NO BRASIL Só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Venha te dar e socorre em mim Sem ti eu sou tão frágil Pra tua mão me sustentar de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta o quê? Ainda me resta o quê? O que eu não posso fazer A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu preciso O milagre que eu espero Tu podes A minha bênção, Senhor Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Obrigado.